Oi gente, eu sou a Eloá e esse aqui é o meu canal Eloá e Diversão E hoje eu estou aqui para abrir a minha Ordeneration O nome dela é Nicola e eu já estava querendo uma Ordeneration faz bastante tempo E finalmente eu ganhei ela e olha que linda Ela é uma médica e eu adorei esse look dela e o cabelinho dela E então eu vou abrir para vocês E se você estiver chegando agora no meu canal e ainda não é inscrito Aproveite e se inscreva para não perder nenhum vídeo Porque aqui no meu canal tem vários vídeos divertidos De review, desafios, tags e muito mais E agora vamos abrir a Nicola porque eu estou super ansiosa E a Maria quer muito conhecer a nova amiguinha dela Eu contei para a Maria que ela ia ter uma imãzinha E a Maria ficou louca E muita gente está me perguntando aqui no canal sobre os vídeos de Baby Alive Se vocês querem muitos vídeos de Baby Alive, deixe bastante like nesse vídeo Olha! Gente, olha que fofa essa embalagem de coração aqui do lado Agora vamos abrir Aqui tem manuais E agora vamos tirar a Nicola Vamos tirar a Nicola Pronto, tiramos a caixa E agora ela está aqui dentro Agora vamos tirar os acessórios dela Como eu vou tirar isso, hein? Vou tirar primeiro Vou cortar aqui o laque do pezinho dela Vou tirar a Nicola, já tirei os laques Saiu os pés Eu vou deitar ela aqui para ficar melhor Calma aí, gente, que tem um elástico prendendo ela aqui no cabelinho Prontinho Aqui está a Nicola Deixa eu arrumar aqui o cabelinho dela Vou soltá-la porque aqui é essa parte Que linda! Olha, ela tem uma Maria chiquinha Que fofa! Ela vem com um estetoscópio O estetoscópio tem que descosturar da roupinha dela Eu vou tirar aqui Aqui e aqui Tcharam! Aqui é o estetoscópio dela Olha que demais Parece um de verdade Vou colocar aqui nela de volta Ela vem com esse jaleco Essa leg E esse sapato Eu vou tirar aqui esse laque E o cadastro dos sapatos dela é de verdade Que legal! Agora vamos tirar os acessórios dela Vou sentá-la Senta aqui, Nicola Que eu vou tirar os seus acessórios Tirei aqui os acessórios que vem com ela E agora vamos tirar daqui dessa embalagem É da minha editora Aqui pra tirar a fita Gente, quanta fita que vem, hein? Gente, vem com muita fita Pronto, tirei Uau! Parece raio-x de verdade Vem um raio-x do tronco Dessa parte do corpo Aqui, ó Um raio-x da mão Muito legal Veio um raio-x do pé E um do nosso crânio Da nossa cabeça Veio também Um aparelho de medir pressão Olha que legal Ele mede de verdade Mas tem que colocar no bracinho da boneca Ó, ele abre Pra colocar assim no braço Da paciente Da Nicola E é muito bonitinho Parece um que meu avô tinha quando É... Antigamente Temos um estetoscópio E eu acho que... E eu acho que... Ele acende de verdade Olha aqui Vou ver aqui no vidinho dela Olha Muito legal Ele é rosa Veio um bloquinho de anotações Pra ela Que é pra ela fazer as receitas Veio bastante folha E aqui tem pra colocar o nome O endereço O problema que ela tem Então vou deixar aqui Veio uma caneta Preta Toneta de verdade Olha que linda Pra escrever aqui no bloquinho E veio também Veio... Essa imagem do nosso corpo humano Que legal E aqui tem um manualzinho De como cuidar dela Tá falando aqui Como pentear o cabelo dela Porque você tem que saber Pentear o cabelo dela Pra não estragar E agora eu vou brincar aqui com ela Eu vou examinar a Nicola Pra ela ver como se examina as pessoas Vou colocar aqui de mentirinha Tá gente? Esse daqui Vamos ouvir de seu coração Nicola Tum 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 Seu coração está bom Preciso medir a sua pressão Levantar aqui a blusinha dela Colocar o aparelho de medir nela Ela tem um pulsinho pequenininho Aqui Vamos medir Eita Peraí Nossa Sua pressão está baixa Vou ter que te dar um remédio Vou ver esses meus ouvidos Vamos ver o ovidinho dela Beijão pra mim Vamos ver o outro Hum Seu ouvido está inflamado Nicola Eu vou ver aqui o resultado Dos seus exames De raio X Seu crânio está bom Sua mão também Hum Tem uma coisa estranha aqui nesse tronco E o pé está bom Já sei o que a Nicola tem Risca de verdade Gente a caneta risca de verdade Olha Que legal Bom A Nicola está agripada Coitadinha Mas eu vou dar um remédio pra ela E ela vai estar Aqui olha a Nicola Arruma aqui a sua manga Põe a sua caneta no seu bolso Pra você conseguir atender Os seus pacientes Vamos colocar o estetoscópio nela Que é uma coisa que todo médico tem Olha que lindo Minha mãe está apaixonada pelos tênis dela Né mãe? É Adorei Muito fecha Aqui segura Ah Ela não segura Segura aqui Tá Então ela vai segurar Esse Que é o aparelho de medir a pressão E o bloquinho dela De anotação Então agora a Nicola vai ter que ir atender Os primeiros pacientes E os primeiros pacientes dela Boa sorte E a Nicola Então gente Foi esse o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe um like aí embaixo Deixe um like aí embaixo Pra mim gravar a segunda parte desse vídeo Porque tem mais coisinhas E acessórios E acessórios pra Nicola Agora a Nicola vai ter que ir trabalhar Espero que ela tenha bastante clientes Se sua boneca Sua filha estiver doente Pode levar lá no consultório da Nicola Ela vai atender com o maior carinho A sua filhinha Então Um beijo Espero que vocês tenham gostado Deixe um like aí embaixo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E não esqueça de compartilhar esse vídeo Com seus amigos Beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau Se não se divertindo aqui no meu canal Clique aqui ou aqui Para assistir um vídeo E já imaginou Como seria viver num rio Onde as crianças nunca crescem? E como seria Se de repente Caísse do céu Algodão doce Ou mini brincadeirinhos? E se por acaso O dia fosse cheio de brincadeiras E sem hora para acabar Embaque comigo Nessa aventura Esse livro está super divertido É em Loá contra a Rainha Tediota Você encontra o livro Ou no site da Saraiva E em todas as livrarias do Brasil O link para comprar Está na descrição do vídeo Beijinho